Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Bijuteria de Sucesso Negócio Lucrativo, mais um episódio. E se és nova por aqui, então podes começar por me seguir, por exemplo, por deixar um gosto neste vídeo, por ativar as notificações também, para receberes todos os conteúdos que eu publico aqui todos os dias, para não perderes nada. É tudo sobre criação de bijuteria e sobre esse negócio lucrativo. Ah, e não te esqueças também, se tiveres aquela amiga que gosta de manualidades, que gosta de ser empreendedora, manda-lhe este vídeo, partilha o vídeo com ela ou com ele, se tu achas que de facto eles vão gostar destes conteúdos. Hoje temos mais um episódio do Bijuteria de Sucesso Negócio Lucrativo, onde eu falo sempre sobre assuntos que te vão ajudar a teres realmente um negócio de criação de bijuteria de sucesso, para teres lucro com a criação de bijuteria. É isto o objetivo destes episódios. Eu sou a Sílvia, sou criadora de bijuteria profissional há 20 anos e ensino as pessoas a criar a bijuteria do zero, obviamente, detalhadamente, passo a passo e também com o bijuteria de sucesso, com o curso e também a terem lucro com essa atividade. Porque não se trata só de criar a bijuteria, trata-se também de vender as peças e ter lucro com isso. Então vamos lá. No episódio de hoje o que é que vamos falar? Vamos falar da importância da diferenciação das tuas criações de bijuteria. Elas têm que ser diferentes para que o teu cliente as possa valorizar como tal e para que tu possas ter preços justos para poderes, então, sim, ter o teu merecido lucro. Isto é o caminho do sucesso. É assim que se constrói o caminho do sucesso na criação de bijuteria. Criar peças diferentes para as poder valorizar de uma forma mais justa, para que os valores que recebes pelas tuas criações de bijuteria te proporcionem fazer crescer a tua marca, fazer evoluir a tua marca, para teres fundo de maneio que te permita investir em novos expositores, em novas embalagens, em novos materiais para poderes trabalhar. Portanto, tudo isso contribui à sua maneira para o sucesso de uma marca na criação de bijuteria. Quero falar aqui hoje convosco sobre o que é isso da diferenciação. Afinal, diferenciar-se na criação de bijuteria é o quê? Na verdade, é fazer peças diferentes. É ao criares, não estares preocupada em copiar o modelo da vizinha, que também é a criadora de bijuteria e que fez aquele modelo e tu achaste muito giro e tu vais copiar o modelo. Isto não resulta. Até pode resultar uma ou outra vez, no sentido de que até podes vender algumas peças, se de facto forem peças interessantes, podem ter algum sucesso, mas a verdade é que isso não te diferencia da tua, entre aspas, vizinha criadora de bijuteria, porque isso vai fazer com que tu tenhas que vender ao mesmo preço que ela vende. Uma vez que a peça é igual, a copiada é igual, então acabas por entrar numa luta de preços. Não podes valorizar mais o teu trabalho porque a vizinha do lado, que também é a criadora de bijuteria, está a vender o mesmo artigo que ela produziu àquele preço e tu não podes passar daquele preço porque senão não vendes, porque o cliente vai dizer a sua vizinha ali tem a mesma peça por 2 ou 3 ou 4 euros a menos. Portanto, a diferenciação é um cunho pessoal teu na criação das tuas peças, em que tu vais elaborar o design, tu vais pensar esse design da tua criação de bijuteria de forma diferente, vais incluir materiais que são diferentes ou vais misturar materiais de forma diferente ou vais criar um design que não tem nada a ver com os outros que se vêem em todas as montras ou em todas as bancas das feirinhas de artesanato. Diferenciação é fazer diferente, é elaborar o design, pensar o design do teu colar, dos teus brincos, da tua pulseira de uma forma diferente. O que é que é diferente? Com elementos diferentes. Podes usar materiais diferentes das outras colegas, podes usar a mistura de materiais também diferentes das outras colegas e depois podes usar também um design diferente. Para ti o que é que é design se ouveu? O que é que é a criação do design? É a composição do próprio colar ou dos próprios brincos, em que tu vais decidir, quando pensas nesse design, tu vais decidir se vais colocar aqui corrente, se naquele pedaço vais colocar elos, se naquele pedaço vais colocar elementos em cristal, se naquele outro pedaço vais colocar pedras naturais, se entre as pedras vais ou não colocar contas, se entre as pedras vais colocar corrente, se vais fazer o colar mais comprido ou mais curto, se vais fazer contrastes de cores ou não, ou se vais introduzir formas, por exemplo, pelo meio das pedras ou dos cristais ou das madrepérolas, enfim. Portanto, há que pensar na construção, no desenvolvimento do teu colar peça a peça e que isso venha da tua criatividade, da tua cabeça, da tua imaginação, daquilo que para ti é o padrão de peça apelativa, colar bonito, colar chamativo, colar elegante. O que é que é para ti isso? Então faz em função disso. Não copies aquilo que está na banca da feira de artesanato, da tua vizinha que também é criadora de bijuteria ou da montra também da tua vizinha que também é criadora de bijuteria. O copiar não é, não é diferenciação, não tem nada a ver com diferenciação, é cópia e não te traz nenhuma vantagem. Nem te traz vantagens para o cliente ir aprendendo que na tua marca ele encontra peças diferentes dos outros sítios, das outras marcas, nem te ajuda, nem traz vantagem nenhuma na hora de tu pôres o preço nas tuas criações de bijuteria. Porque na hora de tu pôres o preço, se tiveres um colar que foi feito a partir da tua criatividade, com as tuas ideias, com aquilo que tu entendes ser bonito, apelativo e elegante para o teu cliente, então tu vais misturar elementos que têm origem em ti. Tu vais criar um design, vais construindo a tua peça de bijuteria em função daquilo que tu achas que é bonito, apelativo e elegante e acaba por resultar numa peça diferente. É isto que nós queremos. É que as nossas peças sejam diferentes e que o cliente saia da nossa loja, do nosso site, da nossa banca, da feira de artesanato e não veja aqueles modelos igual em lado nenhum. Veja que são realmente diferentes. É isto que te vai trazer mais sucesso, é isto que te vai trazer a possibilidade de tu teres preços mais justos, é isto que te vai trazer a possibilidade de teres lucros maiores e com esses lucros maiores, tu poderes fazer um investimento também maior na evolução da tua marca, mudar eventualmente para materiais de maior qualidade. Há que pensar seriamente em criar peças diferentes das outras colegas. E em vez de estarem preocupadas com o preço que vão colocar na peça, que tem que ser um preço competitivo face às outras colegas, não. O que tem que pensar é como é que eu vou fazer diferente daquilo que eu já vi. Como é que eu pego naquilo que eu já vi e invento aqui um outro modelo e crio aqui uma peça diferente. Gostei daqueles elementos que eu vi, porque me inspirei numa ou noutra marca, que vi que utilizam, por exemplo, cristais de uma determinada forma. E se eu pegar naquilo, como é que eu posso transformar aquilo à minha maneira, com o meu cunho, para que resulte numa peça diferenciada, para que resulte num colar diferente. No entanto, com aquela inspiração, por exemplo. E aí já vão ter uma peça na vossa banca da feira de artesanato, uma peça no vosso site, na vossa rede social, na vossa loja, que é diferente e que o cliente não tem ponto de comparação do preço. E é isto que é a diferenciação. Criar peças que têm misturas de materiais diferentes, que têm elementos diferentes, que têm estilos diferentes, porque os materiais que utilizaram e a mistura que fizeram desses materiais resultou de uma peça diferente. O que é que a diferenciação não é? Também é importante frisar aqui, já falei um pouquinho sobre isso, mas vou falar mais aprofundadamente. Copiar o modelo da vizinha criadora de peixoteira não é fazer uma peça diferenciada. Não é de maneira nenhuma. Há aqui muitas confusões. Ah, mas eu mudei a cor. Isto não é diferenciação. Se o modelo for igual ao da vizinha, apenas te preocupaste em mudar a cor, ela fez vermelho, tu fazes azul, não vale de nada. É igual. Quando se fala em diferenciação, fala-se em fazer diferente no modelo, na criação do modelo, na criação do design. Haver ali misturas de vários materiais que resultam numa peça que é totalmente diferente da da vizinha. Não é só fazer com a cor diferente. Fazer só com a cor diferente não é um modelo diferenciado. Tens que acrescentar algo ou tens que retirar algo ou tens que utilizar de outra forma aqueles materiais para que possa ser considerada uma peça diferenciada. Portanto, nada de confusões, porque há pessoas que confundem e que dizem Ah, eu fiz diferente porque eu fiz de outra cor. Diferente não é fazer de outra cor. Diferenciar-se não é mudar a cor do modelo que tu viste na vitrine da loja X. É pegar naquela inspiração, gostaste da peça, achaste gira, interessante, pensar nessa peça como fonte de inspiração e transformá-la numa outra coisa qualquer, num outro design. Pegares ali em algumas ideias e remisturá-las à tua maneira para que a peça fique diferenciada e que fique com o teu cunho. Para que seja algo teu que tu possas dizer-te eu criei este design e ele é diferente do que se vê por aí. Ótimo! Portanto, criar peças diferenciadas não é de maneira nenhuma copiar o que vêem noutras montras, noutras bancas de feiras de artesanato, noutros sites de outras colegas que criam bijutaria e copiar. Copiar não é diferenciar-se coisa nenhuma, não é fazer peças diferentes. E também só alterar uma cor, por exemplo. Isso também não é diferenciar-se. Diferenciar-se passa para um nível diferente, passa para um nível de reestruturar aquelas inspirações que tu tiveste e criar uma mistura diferente, criar uma composição diferente dos elementos, ligar os elementos de forma diferente, introduzir outros elementos naquele colar ou naqueles brincos que alteram completamente o design do brinco. No entanto, inspiraram-se, por exemplo, naquilo que viram numa imagem do Pinterest, por exemplo, e pegam naquela inspiração e transformam. Há que transformar as inspirações que nós temos, há que transformar aquilo que nós vemos e que achamos que é bonito e que faz sentido até para a nossa marca, mas dar-lhe o cunho da nossa marca. Reestruturar o design, que é a composição, a forma como os vários elementos são combinados, são ligados no trabalho e são trabalhados nesse trabalho, e criar uma peça nova, que nada tem a ver com a peça que deu origem àquele trabalho e que foi a vossa inspiração. Ok, inspiraram-se, mas não copiaram. Portanto, há que criar aqui uma transformação em todo o trabalho que é produzido para a vossa marca e só assim vocês vão conseguir diferenciar-se, porque, de facto, criar bijutaria diferenciada não é copiar, não é fazer o mesmo modelo de outra cor, não é pegar no mesmo modelo e fazê-lo maior ou mais pequeno, não é, é criar um modelo de raiz. É inspirar-se em alguns trabalhos, em alguns autores, inclusivamente, mas transformar tudo aquilo para que aquilo que resulte, vocês comparam e dizem não, a minha peça está totalmente diferente, mas eu inspirei-me nesta. As ideias vieram-me porque eu olhei para esta peça e gostei, e tive outras ideias daquilo que vi, e resultou numa peça totalmente diferente. ao compararem, tem que ser uma peça totalmente diferente daquela que vos inspirou, ainda que ela vos tenha inspirado, não é? Portanto, é isso, trabalhar a diferenciação das criações de bijutaria, é isso diferenciar-se das colegas que também são criadoras de bijutaria. E quais são os benefícios que advêm de tu criares peças de bijutaria diferenciadas? Que benefícios, que vantagens é que tu tens nisso? Porquê que fazer criações de bijutaria diferenciadas é uma grande oportunidade? Eu não lhe posso chamar outra coisa, é uma grande oportunidade. Porquê? Porque tu vais poder precificar as tuas criações de bijutaria a um preço justo, ao teu preço, àquele que tu entendes que é merecido para o teu trabalho, além do custo dos materiais, do custo de todo o investimento que fazes, quer tenhas uma loja, uma rede social, um site, que pagas o site, tens que, obviamente, se não foste tu a fazer o site, pagar quem faça o site, pagar a plataforma onde está alojado o site, o domínio, tudo isso, há esses custos. Portanto, se tu considerares todos os custos que possas ter, mais a parte criativa, que esse valor seja justo, para tu poderes evoluir no caminho do sucesso, para que a tua marca vá, ao longo do tempo, crescendo. E só tendes preços que são justos, é que tu consegues essa evolução, essa melhoria, esse desenvolvimento gradual da tua marca para materiais melhores, para composições mais elaboradas, é através da criação diferenciada. porque é ela que te permite tu teres preços mais justos nos teus trabalhos e que podes depois, então, com esses preços mais justos, com a venda dos teus artigos, então criar essa evolução positiva, esse desenvolvimento saudável. Quando eu digo desenvolvimento saudável, é desenvolvimento financeiro saudável. Ou seja, para que tenhas realmente fundo de maneio para ir fazendo alterações, para ir evoluindo para materiais cada vez melhores e que tenhas uma base financeira sólida através da venda das tuas criações diferenciadas. É por aí. Porque se o cliente não tem ponto de comparação entre dois trabalhos que são totalmente diferentes, não há como ele pegar no preço. Não há como ele dizer eu vi ali na banca da sua colega ali na feira um trabalho igual a este por metade do preço. Isto não existe. Quem faz, existe para quem copia. Agora, para quem faz trabalhos diferenciados, tem sempre o benefício de não entrar em guerra de preços. Porque se o trabalho não é igual, não há como comparar o cliente, não tem ponto de comparação. E não tendo esse ponto de comparação, tens o benefício de poder vender ao preço que tu entendes que é justo, ao preço que inclui todas as tuas despesas e que inclui também a tua margem de lucro e que inclui também o direito à tua criatividade. Há haver um preço para a tua criatividade, para a tua imaginação, para o desenvolvimento do teu design, para todo o tempo que isso implica e todo o esforço mental que isso implica. E isso tem que estar incluído no teu preço final, para que tu possas realmente ter sucesso e que a tua marca seja uma marca financeiramente saudável e que possa crescer e evoluir ao longo do tempo e que, como tudo na vida, nasce, cresce, desenvolve-se, melhora e vai ficando cada vez mais apetecível, digamos assim, aos olhos do cliente. É uma extraordinária oportunidade fazer peças diferentes, fazer criações de bijuteria diferentes. Estes são os benefícios concretos de tu poderes criar peças diferenciadas, são os benefícios que realmente importam, digamos assim. Porque a partir do momento em que tu te preocupas em fazer uma peça diferente, tu estás a preocupar-te com a saúde da tua marca. Tu estás a definir para ti própria o direito de teres um preço justo que te permita evoluir. Tu estás a pensar no futuro da tua marca quando tu estás a criar peças de bijuteria diferenciadas. E mais, acabas por ter um relacionamento mais agradável, mais simpático com todas as tuas colegas criadoras de bijuteria. Não há guerra de preços, não fazem igual. O diferenciar-se cria esta possibilidade até de partilhas de opiniões, de partilhas técnicas, em que uma faz de uma forma e a outra faz de outra com os mesmos materiais. Então é lindíssimo do ponto de vista interpessoal, do ponto de vista da relação entre as pessoas que são todas criadoras de bijuteria e que podem perfeitamente fazer trabalhos totalmente diferentes e haver ali até um enriquecimento do conhecimento de umas com as outras por via de realmente fazerem peças totalmente diferentes. não entram ali numa guerra de ela fez igual a mim, ela copiou. Isto cria uma sensação estranha no relacionamento. Afasta as pessoas. Aquilo que aproxima é partilhar conhecimento, fazer coisas diferentes, que chamem a atenção de uma forma diferente, que geram curiosidade, não só dos clientes, mas também das próprias colegas, que possa haver ali uma partilha de informação. É extraordinário o benefício que isto é para todos. Porque tu vais fazer uma feira de artesanato, tu vais-te deparar com outras colegas criadoras de bijuteria. Não é confortável a pessoa perceber que tu fazes uma coisa igual à dela. Não é muito confortável. É muito mais interessante poderem falar as duas, ou as três, ou as quatro, sobre a diferenciação das peças de cada uma. É muito mais interessante do meu ponto de vista. Acho que sim. Em relação à diferenciação, o que eu vos posso dizer é, a mim sempre me ajudou a ter vantagens, sempre me ajudou a ter benefícios, o facto de eu criar peças diferentes. Nunca copiei um modelo de marca nenhuma, de colega nenhuma, criadora de bijuteria. O meu intuito, a minha visão da criação de bijuteria, sempre foi, desde o primeiro dia, fazer peças diferentes. E foi isto que me trouxe até onde eu estou hoje, até a este sucesso, até à loja física, até ao facto de ter uma marca com 20 anos. Foi isto que fez isso. Foi todos os contributos das várias partes que eu falo aqui todos os dias nestes episódios que vou deixando aqui para vocês poderem terem mais conhecimento também. Tudo isto me fez chegar aos 20 anos da marca da Jeffy's Jewelry. Tudo isto contribuiu para que eu possa, de facto, evoluir na minha marca, continuar a entregar ao meu cliente os melhores materiais possíveis, embalagens bonitas, ter uma loja com expositores bonitos. Tudo isto foi contributo de ter peças diferenciadas. Nunca entrei em guerra de preços com ninguém. Porque as peças não são iguais, não há como entrar em guerra de preços absolutamente nenhuma. E isto deu-me a base, deu-me uma base sólida, financeira, para eu poder, confortavelmente, crescer a minha marca. Poder ter um portfólio de artigos que as pessoas olham e dizem mas eu não vejo igual em lado nenhum. Pois não, porque eu não copio de lado nenhum. Silvia, não olhas para o trabalho das outras pessoas? Olho. Eu adoro feiras de artesanato, eu vou ver todas as que eu tenho conhecimento que existem perto de mim, não há nenhuma que eu não vá ver. Gosto de ver, claro. E possivelmente, sim, acontece, ter inspiração. Olha que coisa interessante aquela mistura destes dois materiais. Mas eu fico com aquela inspiração, não com a ideia de copiar a peça. Não vou lá tirar uma foto para recriar igual. Não, fico com a ideia de que aquela mistura daqueles dois materiais resulte interessante. e eu pego nessa ideia e transformo completamente o meu trabalho, incluindo aquela ideia daquela mistura daqueles dois materiais, por exemplo. Mas faço o colar, os brincos ou a pulseira ou o que for, à minha maneira, com o meu cunho, com a introdução dos elementos que me parecem ficar ali bem para aquele modelo, dentro daquilo que é a minha ideia de modelo apelativo, de modelo bonito, de modelo diferenciado. não é? Então, há que se inspirar, mas não copiar. E isto sempre me levou longe. Sempre. Nas feiras de artesanato, no site, nas redes sociais, na relação direta com o cliente em loja, sempre fazer peças diferentes me trouxe benefícios e vantagens na hora de vender a minha peça. Porque se eu pedir 18 euros pela minha peça, se eu pedir 25, se eu pedir 36, se eu pedir 48, o cliente não tem como dizer, Silvia, mas eu vi ali um igual a metade do preço. Isto não existe na minha marca. Não existe, porque não tenho peças iguais aos outros sítios. Ok? Portanto, é muito vantajoso tu fazeres peças diferentes. Muitas vezes, algumas pessoas pensam que copiar é a solução, porque é mais fácil. Então, ali o trabalho que alguém pensou, porque alguém pensou naquele modelo, alguém criou aquele modelo, fica mais fácil copiar. Não tem que ter o trabalho de pensar, de imaginar, de testar se os materiais ficam, se aqueles materiais ficam bem juntos, se resultam bonitos. Já está feito. Então, eu vou fazer igual. Ali, o copiar não traz vantagem nenhuma, mas há pessoas que acham que é muito mais fácil copiar do que criar uma peça nova. Possivelmente, inventar coisas é muito mais difícil do que pegar na ideia que já está inventada e reproduzir. Obviamente, mas vocês querem facilidade ou querem sucesso ao longo do tempo? Porque esta facilidade de copiar por um modelo que vocês veem que é bonito e apelativo e vão fazer igual, já está pensado, já alguém pensou, já alguém estruturou aquele design. De facto, é mais fácil, já está o trabalho de base, o trabalho que é, digamos assim, o mais importante que é pensar o modelo, já está feito, já alguém fez. Mas isto não traz de forma nenhuma ao longo do tempo vantagem. Então, de facto, há pessoas que pensam em copiar e que copiam, de facto, há muita gente que copia os modelos de outras colegas e acaba por entrar na guerra de preço e tem que viver com aquilo todos os dias, mas isto não é uma solução para uma marca crescer. Então, dito isto, qual é a forma errada de nós olharmos para a criação de bijutaria? É copiar os modelos umas das outras. Isto é uma forma errada. Copiar não te vai levar a lado nenhum, não te vai trazer vantagens na hora de colocares o preço na tua peça para a venderes ao preço que tu entendes que é justo depois de fazer todas as contas que há para fazer. Isso não traz nenhum benefício. Nenhum. É uma forma errada copiares o modelo da outra colega, é uma forma errada de olhar para a criação de bijutaria apenas mudares a cor, tanto pegas no modelo reproduzes aquele modelo de outra cor, novamente é uma forma errada de fazer, há que introduzir novos elementos, há que introduzir novas misturas de materiais e apenas pegar na ideia, na inspiração. É errado copiar os modelos das outras marcas, das outras colegas. Quantas vezes algumas pessoas chegam até a mim e dizem Silvia, eu vi isto neste site e mostram o site e mostram o trabalho, é um colar, são uns brincos. Silvia não me fazia uma coisa igual a esta. Sabem qual é a minha resposta? Imediata é não. Eu não copio trabalhos de outras marcas ou de outras colegas criadoras de bijutaria ou de outros sites, não copio nada. Até posso pegar naquela ideia e fazer dois ou três modelos completamente transformados e diferenciados daquilo pegando naquela inspiração. Mas, igual, jamais. A minha resposta é automaticamente não. Eu não copio de marca nenhuma nem de colega nenhuma criadora de bijutaria. Ponto. Portanto, as pessoas que costumam ser minhas clientes já sabem disso. Às vezes, os novos clientes que aparecem é que às vezes pergunto Ah, eu gostava tanto de ter este... Mas, então, pode comprar nessa marca. Gosta mesmo muito desse colar ou desses brinques ou desse modelo. Basta comprar nessa marca. Já tem um modelo à sua maneira. Eu aqui faço diferente. Não copio. Ah, mas porque eu queria só que aquela pecinha fosse de outra cor. Pois, mas eu não faço. eu recuso-me terminantemente de copiar coisas de outras marcas ou de outras colegas criadoras de bijuteria. Essa não é a minha filosofia. Porquê, Silvia? Porque eu sei que não me vai levar a lado nenhum. Não é isso que me vai trazer possibilidade de ter a minha margem de lucro como eu quero ter e de vender a peça ao preço que eu entendo que é o preço justo para o meu trabalho e para os meus custos envolvidos. Então, não. Para mim, isso é uma forma errada de trabalhar. O cliente chegar até mim e pedir para reproduzir aquela peça daquela marca exatamente igual, para mim, é totalmente errado. Então, não faço. Não copio. É forma errada. Ok? Então, se copiar é forma errada, qual é a forma certa? É fazer diferenciado e não custa nada. Conforme vocês vão entrando no mundo da criação de bijuteria, conforme vocês vão criando cada vez mais peças, cada vez mais trabalhos diferentes, vocês vão tendo cada vez mais ideias, vocês vão tendo cada vez mais possibilidade de fazer diferente, porque a nossa atividade cerebral vai sendo desenvolvida, vai sendo cada vez mais treinada e isso facilita na hora de fazer. Quanto mais peças diferentes vocês fazem, mais ideias vocês têm para fazer mais, para fazer outras. Então, não é preciso copiar. Não há necessidade nenhuma de copiar. Ai, Silvia, mas os criadores de moda este ano usaram muito, sei lá, a cor pantone do ano. Então, vá, vamos criar trabalhos bonitos, diferenciados, com a cor pantone do ano. Está tudo certo. Não preciso copiar o que o criador de moda fez ou mostrou ou apresentou no desfile. Aquilo é uma inspiração, só, ponto. Ok? Essa é a forma certa de fazer. Inspirar-se. Ai, usaram-se muito elementos metálicos, usaram-se muito correntes. Ok, então vamos dinamizar aqui a utilização de correntes para criar outros trabalhos diferentes. Bora lá. Agora, copiar, não leva a lado nenhum. A forma certa é mesmo misturar materiais de forma diferente, é criar. quando eu digo criar é compor o colar ou compor os brincos de maneira a que ele não seja uma reprodução igual a outra marca, é fazer diferente, misturar os materiais de forma diferente, ligá-los de forma diferente, fazer combinações de materiais e de cores de forma diferente. É isto diferenciar. Se é por aqui, diferenciar as tuas criações de brilharia só vai fazer com que tu estejas sempre um passo à frente de quem quer que seja. Porque a tua peça não vai ser cópia de nenhum outro trabalho. Portanto, tu estás à parte desse mundo da cópia. Ok? Então, de facto, a melhor forma de tu chegares ao sucesso, de tu chegares ao teu lucro com o teu trabalho de criação de joutaria é fazeres peças diferentes. É misturar os materiais de forma diferente, é utilizar os materiais de maior qualidade, é fazeres design, composição dos designs com o teu cunho, à tua maneira, em função das tuas ideias, da tua criatividade. É por aqui que tu vais conseguir chegar ao sucesso e lucrar com a venda de bijutaria porque a cópia não leva ao lucro. A cópia é uma repetição que te obriga a baixar preço se a colega baixa a preço. Estás a vender igual? Então, não. Não é essa a forma. É executar, é criar, é fazer a peça, o colar, os brinques, a pulseira, o que for, um marcador de livros, um japa mal, um terço, o que for, que seja diferente, que seja, que tenha a origem na tua cabeça, nas tuas ideias, nas tuas formas de ver o conceito de beleza, de ficar apelativo, de ficar atrativo. É por aí. Ok? Nós todos, seres humanos, somos curiosos por natureza. Então, nós gostamos de ver coisas diferentes. Nós temos curiosidade em ver coisas diferentes. Somos assim. Quando aparece alguma coisa de novo, nós vamos todos a correr. Queremos saber, queremos ver. Verdade ou não? Escrevam aí nos comentários se isto não vos acontece. Quando há alguma coisa de novo na vossa citada, nem estou a falar de criação de loteria de outras coisas. Nós queremos ir ver, nós queremos saber, nós queremos estar a par. Nós somos curiosos. Ok? Portanto, a tua peça de criação diferenciada, que vai ter uma composição diferente, que vai ter elementos diferentes, que vai ter a conjugação de elementos de forma diferente, ela vai gerar curiosidade no teu cliente. Ela vai fazer com que o teu cliente fique curioso, porque ele já sabe que na próxima tu vais ter outro tipo de materiais e vais ter outro tipo de combinação de materiais e vais ter outros trabalhos produzidos diferentes do que ele vê no outro lado e ele fica curioso, porque o teu trabalho é único e original e ele aprende isso ao longo da relação contigo e com a tua marca, ele vai aprendendo que a tua marca faz coisas diferentes e diferenciadas, únicas e originais, exclusivas. E ele quer saber o que é que tu estás a produzir. Ele fica curioso para perceber o que é que tu produziste este mês, o que é que tu produziste esta semana, que coisas fizeste diferente. Ele tem essa curiosidade e ele vai aprendendo que o teu trabalho é diferente e este pormenor, podem dizer que é um pormenor, faz toda a diferença no sucesso ao longo do tempo, porque o cliente gosta de novidade e ele vai vir à procura dessa novidade. Portanto, fazer diferente realmente pode levar a tua marca ao sucesso, pode levar a tua marca, pode contribuir e no meu caso contribuiu, portanto, garantidamente se tu fizeres peças diferentes, se tu te preocupares em diferenciar os teus trabalhos do resto das criadoras de bijuteria, tu vais ter sucesso, porque fazer diferente sempre traz o interesse do cliente, a curiosidade do cliente e a possibilidade de tu processificares de uma forma justa, sem entrar em guerra de preços com ninguém. E no bijuteria de sucesso tu podes encontrar todas estas informações e muitas mais. Encontras também, claro, tudo o que precisas para começar a criar a bijuteria, para aprenderes do zero, para aprenderes passo a passo, para aprenderes detalhadamente como fazer as peças, que materiais usar e tudo isso, mas aprendes também a saber lucrar com isso, a saber como viver disto até, se fizeste tudo que tem que ser feito, obviamente. Não é só criar a peça de bijuteria, não chega, há mais coisas para serem feitas como eu deixo aqui muito bem explicado em muitos dos vídeos que eu vos disponibilizo aqui gratuitamente. Este conteúdo que eu vos deixo aqui é mais uma ajuda para este percurso de sucesso, mas de facto no curso de bijuteria de sucesso vocês encontram muito mais informação, muito mais detalhada, com tudo aquilo que é preciso para criar a bijuteria do zero passo a passo e ter de facto lucro com esta atividade da criação de bijuteria. Espero de facto que estes conteúdos possam realmente ajudar a fazer crescer a tua marca, a levar a tua marca rumo a esse sucesso, que todas estas informações possam contribuir para essa melhoria ao longo do caminho e hoje vamos ficar por aqui e vemos-nos num próximo vídeo.